Continuando nossas resoluções de questões de concurso, faremos agora a questão 42ª questão, que na verdade é a mesma questão que eu fiz na videoaula anterior, só que agora eu estarei fazendo essa mesma questão usando o conceito de regra de três composta. Perfeito? Diz assim a nossa questão. Andando a pé oito horas por dia, um carteiro conseguiu em dez dias percorrer a distância de 320 quilômetros. Quantas horas por dia ele deverá andar para percorrer em seis dias a distância de 240 quilômetros? Vem aí cinco itens, um deles será o verdadeiro, vamos fazer. E agora resolvendo então por regra de três composta. E por que eu descobri que é uma regra de três composta? É um problema que tem um envolvimento de três grandezas. Que grandezas são essas? A jornada de trabalho, quantas horas ele anda por dia, o tempo que ele leva para isso, o tempo que aparece em dias e também a distância a ser percorrida. Perfeito? São três grandezas. E a outra sentença, olha lá, quantas horas por dia, quer dizer, qual é a jornada que ele deve andar para percorrer seis dias. Olha o tempo aqui e olha aqui a distância de 240 quilômetros. Perfeito? Vou montar a nossa regra de tempo, vou montar a tabelinha. Nessa tabelinha eu vou indicar as três grandezas, ou seja, a grandeza jornada, perfeito? Jornada de trabalho, a grandeza tempo e a grandeza distância. Aí você perguntaria, mas por que você colocou a jornada na frente? É porque está na frente, né? Não necessariamente. Na verdade eu estou colocando a jornada que a gente deve sempre isolar aquela grandeza que contém a incógnita. Por isso que eu sempre, eu a isolo, né? Na primeira coluninha logo eu já a isolo. Aqui, ó, na primeira, na segunda linha, né? Aqui é a linha das grandezas, aqui é a linha da primeira sentença, aqui é a linha da segunda tententa, e tem mais uma linha, onde eu vou determinar se essas grandezas são inversamente ou se são diretamente proporcionais. Está claro? Então, gente, a gente deve sempre colocar apenas uma questão de ordenação, né? A grandeza que contém a incógnita, o que a gente está procurando, como sendo a primeira coluna, tá bom? Por isso que a jornada de trabalho entrou aqui. Perfeito? E agora vamos raciocinar. Olha só, vamos raciocinar comigo o seguinte. Eu vou comparar a grandeza tempo com a grandeza jornada, a grandeza distância com a grandeza jornada. Eu sempre comparo, né, as demais grandezas com a grandeza que contém a incógnita. Para saber o seguinte, como é que é o comportamento dessas duas grandezas? Se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Perfeito? Então, vamos analisar. Olha só, se eu trabalhar oito horas por dia, eu vou gastar para fazer alguma coisa, aqui no caso, percorrer uma certa distância, em dez dias. Mas se eu dispor, né, se eu tiver apenas seis dias, né? Se eu disponho apenas de seis dias, eu vou precisar fazer mais ou menos jornada. Quer dizer, eu tenho que andar mais horas por dia ou menos horas por dia? Olha só, gente, se eu diminuir o dia, quer dizer, apertou mais, eu tenho que trabalhar mais por dia para compensar essa diminuição do tempo. Concorda? Então, se eu diminuir o tempo, eu precisarei aumentar a jornada. Isso quanto menos tempo eu disponho, né, isso, mais eu tenho que trabalhar por dia. Perfeito? Então, no caso, diminuir o tempo vai aumentar a jornada e se caracteriza grandezas que são inversamente proporcionais. O aumento de uma se agarrar a diminuição de outra, isso quer dizer que elas são grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver agora a distância. Olha só, e aí vocês notaram que eu não usei esse elemento e não vou usar nunca. Eu estou comparando essa grandeza com essa grandeza. E esse elemento aqui fica sendo constante. Eu não deixo que ele interfira no meu raciocínio. Perfeito? E agora eu vou comparar as grandezas jornada de trabalho, né, com a grandeza distância. Perfeito? Olha só, se em 8 horas por dia eu caminho 320 quilômetros, viu, eu não estou usando o tempo mais, hein? Se em 8 horas por dia eu caminho 320 quilômetros, para caminhar 240, né, eu vou diminuir a distância, eu posso andar menos horas por dia. Olha só, 8 horas por dia eu caminho 320. Para caminhar 240, vocês concordam que eu posso diminuir a minha jornada? Por que eu vou andar tanto se eu vou andar menos, né, o total vai ser menor? Então, olha só, vai diminuir a distância. Era 320, caiu para 240 e vai também acontecer o mesmo com a jornada. Ela vai diminuir. Ou seja, isso caracteriza o quê? Se diminuiu aqui, se diminuiu aqui, isso caracteriza o quê? Grandezas diretamente proporcionais. O mesmo, eu diria, se aumentasse aqui e aumentasse aqui, são diretamente proporcionais. Quanto é que é inversa, então? Quando há inversão, por isso que a gente diz que é inversa, né? Inversa não é antipossional, porque inverte, é uma inversão. Aumenta de um lado, diminui do outro, diminui de um lado, aumenta do outro. Perfeito? Então, descobri que aqui é inversa e descobri que aqui é direta. E a partir daí, o que eu vou fazer? Vou montar a minha proporção. A minha regrinha de 3 na forma de uma proporção. De que maneira? Olha só. 8, olha só. 8 está para x, assim como o quê? Se a grandeza é inversa, eu trago para cá invertendo. É como se aqui fosse, olha, inverte isso. E aqui, d de direta, deixa como está, tá bom? Aqui, inverte. Então, eu não vou trazer para cá 10 sobre 6. Eu vou trazer quanto? 6 sobre 10, que multiplica quem? A outra grandeza. Vamos ver a relação da outra grandeza. se ela é direta, se ela é direta, ela vem exatamente como está aqui. Ou seja, 320 para 240. Perfeito? E agora, pronto. Agora a gente tem condição de trabalhar 8 está para x, assim como comecei a promover simplificações. Vou fazer devagarzinho, bem devagar, para vocês entendam cada um dos passos. Ó, tirei zero daqui, tirei zero daqui, ou seja, dividi ambos por 10. Perfeito? Ficou 8 está para x, assim como 6 décimos, vezes 32, 24. Agora, simplifiquei ambos aqui, ó. Eu posso simplificá-lo ambos por 8. 32 por 8 dá 4, 24 por 8 dá 3. Então, já tem aqui, 8 está para x, assim como 6. 6 sobre 10, que multiplica 4 sobre 3. Vamos simplificar esse 6 com esse 3? Vamos lá? Aqui dá 2, aqui dá 1, simplificando ambos por 3. 8 está para x, assim como 2 vezes 4, 8. 10 vezes 1, 10. Olha o que eu tenho agora. Não vou nem fazer mais nada. 8 está para alguma coisa, assim como 8 está para 10. Gente, se esse 8 é igual a esse 8, né? Para que isso seja uma igualdade, é necessário que esse x seja 10, pô. Para ficar 8 está para 10, assim como 8 está para 10. x, então, é igual a 10. Qual é a medida que eu estou trabalhando, né? Horas por dia, minha incógnita. Horas por dia, 10 horas por dia, a resposta certa está na letra A. É o primeiro item, logo lá. 10 horas por dia, nessa bonita questão que a gente fez agora de regra de 3 compostos. Uma questão simples, bastante simples de regra de 3 compostos, que é um dos assuntos mais difíceis da aritmética. Muitas vezes, a gente analisar se é inversamente ou diretamente, não é um caminho muito fácil, não é muito simples. Perfeito? Aqui ficou simples, na medida em que... E aí vai até uma dica. Sempre que eu quiser comparar jornada com tempo, sempre, quase sempre, pelo menos eu... Raras vezes eu vi quando não eram. Certo? Jornada e tempo serão sempre inversamente proporcionais. Sempre inversamente proporcionais. Tá bom, então, gente? Mais uma questão feita pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Perfeito? Reafirmo a vocês, aos amigos que visitam a nossa cidade. Por lá, esse assunto, regra de 3 compostos, está muito bem explicativo.